Boa tarde, amigos e companheiros de Lagoa Grande e da Paraíba. Eu me sinto na obrigação de dar uma explicação sobre o incidente que aconteceu hoje aqui na Prefeitura, no estacionamento, mais precisamente, no estacionamento da Prefeitura, quando eu estava chegando das minhas visitas às obras, o fato que eu faço todo dia. Ao chegar, meus seguranças encontraram aqui uma figura com gestos suspeitos de que estavam me esperando. Essa figura é uma figura que anda me ofendendo aqui através de vídeos na cidade e estava armada proximamente ao local onde eu chego. E então meus seguranças, com uma forma de coibir qualquer ação dessa pessoa, tomaram essa arma dele, ele reagiu, os seguranças reagiram também no sentido de me proteger. Então foi isso que aconteceu, mas não houve nada, não tiveram nenhum contato comigo, nós estamos em paz, estamos bem e eu queria agradecer a todos vocês da Paraíba por essa preocupação que tiveram, os inúmeros telefonemas, as inúmeras mensagens que nós recebemos. Estamos bem, fiquem tranquilos, amanhã nós tomaremos as providências cabíveis quando o delegado vai estar na cidade e ele vai pagar simplesmente pelo que tentou fazer com a minha vida. Acho que ele estava aqui pensando em me ofender, mas não deu tempo de fazer isso, graças a meu bom Deus, e ele foi então brecado com meus seguranças pessoais. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.